Música Esse programa não é recomendado para menores de 14 anos. Música Música Boa noite galera, boa noite Campina Grande, boa noite meus amigos do Nordeste Brasileiro, você que nos acompanha através da TV Nordestina, canal 179, mas também você que nos acompanha através das redes sociais, pelo Youtube, Facebook, Instagram, enfim, todas as plataformas digitais, nós estamos chegando para uma noite especial, noite de festa em Campina Grande. E hoje nós temos uma super atração, uma live muito esperada e também muita repercussão na cidade, porque hoje é o dia de a gente homenagear um dos maiores nomes da música brasileira, da música do Nordeste, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer, de apresentar em grandes eventos, até mesmo em programas de televisão, e que hoje mora no Rio de Janeiro, e que é simplesmente o que existe de mais autêntico da música do Nordeste. Eu falo de Zé Calisto. Essa é uma noite de homenagens, essa é uma noite especial para quem está nos acompanhando em casa. Nós temos o apoio cultural, a realização da TV Nordestina, dos estúdios Abílio José. E para que esse evento acontecesse nessa noite, nós temos os parceiros, os patrocinadores. Nós vamos agradecer a Walter Mangueira, da empresa Eletropolo, aqui em Campina Grande. Aliás, eu tenho um registro para fazer aqui nesse momento. Eu tenho acompanhado o Walter, eu tenho acompanhado a Eletropolo, ela tem dado apoio muito grande aos artistas de Campina. Parabéns, viu, Walter? Parabéns à sua empresa, que é um espetáculo aqui em Campina Grande. Conheço e sou cliente, inclusive, toda a estrutura nossa, da parte elétrica, foi adquirida lá na Eletropolo, da Rua João Pessoa. Agradecer a Cantídio e Aparecida, da empresa Maredomus Hotel, que é Maredomus Hotel, de uma capital linda, maravilhosa, da cidade de Fortaleza, no estado do Ceará. Obrigado ao doutor Regis Albuquerque, que é advogado. Ao nosso amigo Lourinho das Caçambas. Alô, Lourinho, um abraço para você, querido. Boa noite. Adriano Campos, de Recife, Pernambuco, que está assistindo. Muito obrigado. E é Milson Gonçalves, da empresa Cedro Transportes. São esses que estão trazendo para vocês, a partir de agora, o que existe de mais fino, de mais autêntico da nossa música. Senhoras e senhores, no palco da TV Nordestina, ao vivo, Luizinho Calisto. Senhoras e senhores, no palco da TV Nordestina. Senhoras e senhores, no palco da TV. 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 Música 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 Eita serviço! Boa noite a todos! É um prazer enorme estar tocando aqui para vocês com uma responsabilidade muito grande de reviver as músicas de Zé Calixto tocando. Eu confesso que tive que reaprender quase que todas, porque são músicas que eu toquei, tem delas que eu toquei há 30 anos atrás. Então, é isso mesmo. Mas, como eu já toquei há alguns anos atrás, já estava mais perto. Eu só tive que treinar um pouquinho, fiquei de castigo em casa, praticando para reaprender, reviver. Gente, prazer enorme estar tocando aqui para vocês e sendo acompanhado aqui pelo percussonista Dupan, aqui no Pandeiro. Nem precisava dizer, né? Dupan já é suficiente. Aí, nas quatro cordas, no cavaquinho, sempre me acompanha por aí afora. E, Breno, no sete cordas, Breno, a gente tem se encontrado bastante, né, Breno, ultimamente. Eu gosto de ser bem acompanhado, viu? Não é à toa que as pessoas estão me elogiando, dizendo, ah, rapaz, é por isso que você está fazendo o que faz, sendo bem acompanhado, violando sete cordas, cavaquinho, pandeiro. É assim, em todo lugar que eu chego, sempre tem que ter uma equipe para mim tocar violão sete cordas, cavaquinho, porque o cara que toca sanfona de oito baixos, para se sentir tocando bem, ele tem que ser bem acompanhado. E nada melhor do que um violão sete cordas, um cavaquinho e um pandeiro, porque a gente tanto pode tocar forró, choro, chote, arrasta pé, como pode tocar bolero, tango, valsa, né? É sempre bem acompanhado. Luizinho, tem um pessoal lá na Bahia aqui, mandando um abraço, o Pedro Peixinho, dizendo que a Bahia está presente aqui, o pessoal lá em Serra Talhada, na Fazenda São Miguel também. É, eu já ia falar, ainda bem que você lembrou. O pessoal da Fazenda São Miguel, em Serra Talhada, faz parte da família. Alguns anos que eu não vou na Fazenda São Miguel, mas quando estou na área, eu sempre vou lá, comer um baiãozinho de dois com um bodezinho assado na brasa, é o fraco, né? E a Bahia também é como se eu estivesse em casa, fora de casa, né? A Bahia eu já tenho bastante amigos lá em várias cidades da Bahia. Todos os dias recebo mensagens e ligações de muita gente da Bahia, como também do Rio Grande do Norte. de Alagoas, antes de vir para cá, recebi uma ligação da Saurineis, né? Que é casada com um sobrinho, pedindo para mandar um abraço para o pessoal da Fazenda. Lá onde tem o Teatro de Nova Jerusalém, né? Fazenda Nova. Fazenda Nova, né? E Caruaru também, né? Caruaru, lá no Alto do Moura, muita gente, pessoas amigas. E aqui de Campina Grande, nem se fala, né? Porque aqui eu estou em casa, na verdade. Mandar um abraço para muita gente, muita gente mesmo do Ceará, que estão nos vendo, o doutor Regis Albuquerque, que é um cara que, me parece que ele nasceu no Cedro, lá no Ceará, que fica perto aqui da fronteira com a Paraíba, no caminho de Cajazeiras. E o Regis é uma figura, assim, cara, gente boa, assim, cara amigo, que quando estou em Fortaleza, sempre vou na casa dele tocar, na beira da piscina, comer um churrasco, tomar um refrigerante, tomar um café, os outros tomam um uísquezinho e eu fico no café. E abraçar todos, todos, no decorrer da live, a gente vai abraçando o time de futebol, que é muito grande, né? Tantos amigos em Sergipe, em Alagoas. O que é que se toca agora, Breno? O que é que se toca agora, Breno? O que é que se toca agora, Breno? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 E quem for a Fortaleza não se esqueça de se hospedar no Maredomos Hotel. Quem for para lá, se hospede que você vai conferir, vai ver que tudo é de primeira Atendimento de primeira Café da manhã de primeira Olha, é um tratamento VIP, lá no Maredomos Hotel, em Fortaleza Na Praia de Iracema, bem pertinho do Centro Cultural Dragão do Mar Vamos embora, vamos para frente, que eu não estou aqui para conversar Vocês estão afim de me ouvir conversando muito, não é verdade? Vamos ver por aqui o que é que sai A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Soou. Se eu não lhe conhecesse ia dizer que você estava se amostrando. Espetacular. Luizinho Calisto ao vivo. A live de Luizinho nessa noite de homenagens ao grande Zé Calisto que está no Rio de Janeiro. Nos assistindo agora Grande abraço a todo o pessoal do Rio de Janeiro Manda um abraço para o Roque Muito obrigado Roque e toda a equipe Do Rio de Janeiro, o pessoal Do programa Brasil Popular Que está acompanhando a gente lá em Jacarepaguá Boa noite para ele É o fraco hein Quem está assistindo você, olha a moral que você está Quem está assistindo você agora em casa É o Jair Lá de Bodó Congó Também tem outro aqui que mandou recado Primeiro abraçar todo mundo do Youtube Sintam-se abraçados Porque se a gente for registrar Todo mundo que está no Youtube A gente vai passar a noite aqui Sim, como eu estava dizendo, você está com moral O Coronel Rolim, que é o Coronel da Polícia Militar Está ali assistindo agora É um espetáculo Dinarte Freire Advogado também está ali assistindo Dinarte é seu fã Número um né Deixa a gente agradecer aqui os patrocinadores O pessoal que está colaborando com esse evento aqui Walter Mangueira da empresa Eletropolo Valter Grande, abraço para você meu querido Parabéns mais uma vez O Cantídio e Aparecida da empresa Maredomos Hotel Em Fortaleza Agora há pouco eu já recebi aqui um amigo perguntando Pergunta a Luizinho onde é que fica Você falou, não foi? Fica na Praia de Iracema Quando passar essa pandemia Quando tudo isso passar A gente vai ficar aí, passar um final de semana No Maredomos Hotel Um abraço para vocês todos Doutor Regis Albuquerque, advogados Boa noite Obrigado Lourinho das Caçambas Adriano Campos Em Recife Em Pernambuco Milson Gonçalves Da Cedro Transportes Você falava de Cedro Cedro é uma cidade do Ceará Cidade muito bonita Conheço Fica ali na divisa Grande abraço para todos aí Pessoal da Cedro Transportes Mandar um abraço também Luizinho Aqui eu não vou tomar seu tempo não A festa é sua Daqui a pouco eu mando mais abraço Porque agora Eu vou pedir para a produção Que a gente já tem link direto Com as pessoas que vão participar do programa Com artistas que vão participar Afinal, hoje é uma noite de homenagens A Zé Calisto Zé Calisto é o mais velho dos irmãos Gosta mais no microfone aí, Luizinho Olha Vamos fazer um documentário aqui agora O Zé é o terceiro filho Certo? Ah, certo Eu tenho uma irmã mais velha do que o Zé Que está com 90 anos O povo pode viver, graças a Deus Está nos vendo agora em casa Certo E o Zé completa Na próxima quinta-feira 87 anos Ô coisa porra Ele está vendo Está assistindo a gente Está no Rio Zé Calisto Grande abraço para você Zé já fez parte Participou de vários programas nossos De televisão Zé, Deus lhe abençoe O aniversário dele é quando? Quinta, é? Você falou? Quinta-feira Zé, parabéns Quantos anos completas? 87 Eita Ô rei macho da gota Zé Calisto Parabéns, meu irmão Tudo de bom para você Pais, felicidade Tudo de bom Sem tomar o tempo de Luizinho Calisto Eu tenho As participações Pessoas que estão envolvidas nesse projeto Pessoas que estão prestando homenagem A Zé Calisto nessa noite E a gente começa a partir de agora Vamos lá Luizinho Calisto, meu amigo Essa aqui, Luizinho Eu herdei de meu pai, seu Janique Tocava uma sanfonia de pé de bode Essa coque viado Mas o mestre desse instrumento aqui É o seu querido irmão Zé Calisto Quando ele abre o fole Quando ele abre o fole A gente fica encantado Encanta a todos nós É uma sequência de Luiz Gonzaga É uma representação do nosso grande Nordeste Grande Zé Calisto Mando do meu coração Um beijo E um abraço Para você Que você seja feliz 87 anos Não é brincadeira Viva Zé Calisto Sou seu admirador Não diga que sou o primeiro Sou um dos primeiros a te admirar Fica com Deus Um beijo, meu amigo Valeu, Luizinho Valeu, Zé Calisto Meu amigo, meu mestre Zé Calisto Quanta saudade Não há um dia sequer Que eu não me recorde Em algum momento Das nossas conversas Dos nossos encontros Pelos choros Pelos forrós No Rio de Janeiro No Nordeste Muita vontade de rever você Qualquer hora Meu grande abraço A toda essa família querida Família Calisto Valeu, Léo Valeu, Xangai E aí, Luizinho Fala, é com você Essa festa é sua Essa festa é de Zé Calisto É, rapaz Xangai Já é amigo Desde o final Da década de 70 Eu conheci Xangai No Rio de Janeiro E como o pai dele Tocava Sanfona de oito baixos Nos tornamos Amigos Xangai Um grande abraço Para você E muito obrigado E o Léo É É musicista Toca vários instrumentos Inclusive toca Sanfona de oito baixos É professor De música É Escritor É É Palestrante Né É Faz palestra Valter Me pegou Meio No contrapé Porque só conheci Ele como Mangueira Mangueira Obrigado Irmão Obrigado Mesmo Grande abraço Para ti Falou do pano Luizinho O Vini O DJ O DJ Lá de Belo Horizonte Está assistindo aqui Mandando um abraço Vini O Cacai Nunes Lá em Brasília Que coisa boa Rapaz Tem Duval O grande Duval Nossa Duval 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 Daqui de Queimadas Tem a turma de Itapipoca Aqui De João Pessoa Ceará Tem gente de todo canto Aqui Lá em Brasília 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 Se inscreva no canal 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 E agradecer no canal E agradecer pelo trabalho que você fez E continua fazendo em prol da música popular brasileira Oito baixos, oito baixos, oito baixos, oito baixos, oito baixos, oito baixos é a matriz da nossa música E sim, 2002, oito baixos, oito baixos Então foi muito bom eu conhecer essa família E eu tive o privilégio De ficar assim na frente do Zé Calisto Vendo ele tocar assim de brincadeira Ele, Luizinho, Bastinho Pegava essa fone de baixo, tocava ali E era bom demais Foi muito bom, lá no Rio de Janeiro Eu quero aproveitar, mandar um abraço para o Zé Calisto E outro abraço para você, Luizinho Que está fazendo essa live em homenagem ao seu irmão Muito legal isso Isso é muito bom, é muito bonito Viu, meus velhos? Um abraço a todos, um cheiro do coração Daqueles que estão fazendo a live Daqueles também que estão assistindo Tá, um cheiro Eita, Genário Grande irmão Obrigado, Genário Obrigado, eu sei que você está nos vendo Eu aproveito para mandar um abraço para você E para a Betânia Valeu, Genário Muito obrigado Agradecer também ao grande amigo Alcimar Monteiro Obrigado, Alcimar Continue cantando bem E fazendo sucesso para a gente Tá bom? Alcimar, grande abraço Genário, grande abraço E vamos nós Alcimar, grande abraço 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 Graças a Deus a gente tá vendo a live em casa juntamente com a sua esposa marlene e com seus filhos né não tem três filhos eu não me lembro do nome do filho do louro mas me lembro da telene taís eu me lembro pessoal é verdade ainda tem mais alguém tem tem mais um vídeo aí luz então manda ver para uma surpresa aí pra gente olá meu amigo zé calixto super zé como eu costumo chamar tô invadindo aqui o espaço da leve do nosso irmão luizinho calixto pra dizer a você o quanto eu gosto de você o quanto lhe admiro quanto você é importante não só pra mim mas por seus amigos fãs familiares pra música popular brasileira pela contribuição que você tem dado ao longo desses anos e se doado tanto né a conversa gente ao nosso nordeste a nossa música parabéns é por mais um ano de vida que deus lhe dê muitos e muitos mais anos de vida para que a gente possa comemorar juntos esse momento tão importante da tua vida que é mais um aniversário né é uma data super importante eu tô aqui super feliz recebo o meu abraço virtual que deus te abençoe que dê muita paz e muita felicidade meu amigo zé calixto aqui é teu amigo velho antônio barro tô mandando abração pra você que eu tô com muita saudade de você faz muito tempo a gente se vê e eu tô recordando os bons tempos da gente naquele tempo que começou a compor nossas músicas e apresentar foi uma época muito bonita que ainda continua sendo oi zé aqui é cecel viu é desde 72 que eu conheci antônio que ele fala muito bem de você muito muito eu tive a felicidade de conhecê-lo também de perto de conviver e de saber do talento tão grande que é você zé calixto um abraço para você grande saúde e viu que você tem uma importância muito grande para música popular brasileira olha o maior tocador de oito baixo do brasil olha o som do oito baixo para mim é uma coisa que me comove bastante um beijo meu amigo muita saúde viu e nós não te esquecemos saudades de vocês é um abraço muito bem é isso aí gente que bom meu amigo meu irmão tom oliveira tem muita gente que diz que nós somos irmãos porque temos uma semelhança física muito grande já fui confundido em alguns lugares em shopping com tom pessoal só onde vai tom oliveira e o tom também me conta a mesma coisa que já confundiram ele falando a luizinho calixto tudo bem aí ele se virou começou a rir obrigado tom obrigado mesmo sucesso sempre pra você antônio barros e cecel obrigado 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 antônio é um amigo assim muito particular dizer calixto porque antônio barros foi o cara que levou zé calixto pro rio a primeira vez pra zé calixto gravar e se abancar no rio de janeiro responsável pela história é fonográfica de zé calixto chama-se antônio barros né e zé calixto teve assim teve continua tendo uma amizade muito grande eu só encontrei como encontro até hoje pessoas que sempre falam bem de zé calixto quem falava muito bem de zé calixto tinha um carinho enorme por zé calixto era nada mais nada menos do que o rei do baião luiz gonzaga eram compadres os gonzaga era padrinho da filha mais nova de zé calixto janeide que está nos vendo beijo neidinha pra você quem falava muito bem de zé calixto era jackson do pandeiro dominguinhos ali lobo o próprio genival lacerda que tá aí continua então graças a deus graças a deus eu dou graças a deus por isso porque o zé é um cara muito querido vou falar aqui uma particularidade do zé calixto zé calixto nunca cursou é escola de música né zé calixto tem uma particularidade que eu acho isso incrível incrível eu descobri isso ninguém me falou descobrir sozinho o zé tem uma agilidade incrível todo o brasil e em alguns países fora do brasil sabe da agilidade que zé calixto tem só que tem o seguinte zé calixto é canhoto zé calixto toca pandeiro com a mão esquerda toca triângulo com a mão esquerda gosta de dar umas palhetadas em cavaquinho com a mão esquerda violão ele toca com a mão direita e tem uma agilidade que eu nunca vi igual é uma particularidade que eu queria falar sobre zé calixto que o cara sendo canhoto tocar do jeito que ele sempre tocou com a mão direita isto é incrível zé parabéns pra você e viva zé calixto e vamos nós por aqui devagarinho né ae 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 Tchau, tchau E aí 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 O pessoal falava que essa frase, tinha uma musiquinha que eles comparavam, né? Saia do meio que meu carro vai sem freio. O pessoal das antigas gosta de inventar essas coisas, gosta de criar. Luizinho, a gente não pode esquecer de deixar um grande abraço para o Felipe, Felipe Souza, que sempre está dando suporte. Sim, sem dúvida. E o professor Amaury Cruz, irmão de Almir Pandeirista, que nos deixou recentemente. Almir, que era um grande cantor, um grande músico. O abração é a Felipe e a Amaury, eles estavam aqui dizendo um abraço. Perfeito. Bom, bom, bom. Eu agradeço, eu ia deixar para o final, mas você tocou no assunto, então eu vou aproveitar. Agradecer especialmente ao meu diretor musical, Felipe Souza. Ele não pode estar se ausentando muito de espaço quando ele está por causa da pandemia, né? Mas Felipe é um cara que tem uma importância muito grande, assim, na minha vida musical. Tem me ajudado bastante. Ele está distante, mas com o celular na mão, ele só não faz chover. Felipe, muito obrigado, Felipe. Obrigado, sempre cuidando da minha vida profissional, com todo carinho, com toda dedicação. Obrigado mesmo, Felipe. Você também é responsável por essa live. Obrigado, Felipe. E tem um sobrinho seu aqui, que está nos Estados Unidos, ele está dizendo, muito bom, meu tio Zé Calixto, é o Jó Edson. É filho do João. Ainda hoje eu conversei muito com ele, pelo WhatsApp. Ele, eu não sei que cidade, ele mora lá nos Estados Unidos, mas batemos um papo grande, quase uma hora, pelo telefone. Ainda tem algum vídeo aí, então solta. Solta aí. Zé Calixto, que figura. Zé Calixto é igual entre os primeiros. Tocador de fólico e baixo. Zé, seu de Deus. Eu conheci seu de Deus também. Zé Calixto é uma figura ímpar. Representa a história popular e a cultura nordestina. Valeu, Zé. É isso aí. Boa noite. Eu hoje vim aqui falar um pouquinho do Zé Calixto, mas o Zé Calixto, pai, não músico, né? O Zé Calixto, meu pai. Aquela pessoa, aquele homem íntegro, maravilhoso, rígido, correto, honesto. Um pai dedicado. Um homem dedicado. Um homem dedicado à família, né? Sempre aos cuidados com a família. Esse é a pessoa que eu conheço. Esse é o grande homem que eu tenho como pai. E ele enche a gente de orgulho. Ele sempre foi um ser humano de um coração imenso, né? E sempre cuidou muito bem da gente. E nos educou muito bem. Então, hoje eu quero aqui agradecer ao meu tio Luizinho por esse momento. Agradecer à TV Nordestina por essa linda homenagem ao meu pai. Agradecer a todas as pessoas que participaram dessa live hoje. Ele vai estar assistindo junto comigo. Meu pai hoje virou meu filho, né? Então, assim, as coisas se invertem, né? Faz parte da vida. Então, hoje ele vai estar, assim, assistindo junto comigo. E vai estar muito feliz, assim como eu estou também, por estar assistindo essa live hoje. Eu quero muito agradecer a todos vocês. E para finalizar, eu queria que deixar um beijo enorme para o meu pai, para toda a nossa família, né? E dizer para o meu pai que eu amo muito, muito e para sempre. Legal. Isso é muito legal nós ouvirmos isso de uma declaração de amor de um filho com um pai. Que hoje é muito difícil, nos dias de hoje, na verdade. Mas tem a prova. Está aí minha sobrinha, Janeide, com toda dedicação, todo carinho, todo amor, com o pai, Zé Calixto. Ela, que eu falei no início, é a filhada de Luiz Gonzaga, o rei de Baião. Ó, eu quero receber uma ligação agora, aliás, duas ligações. Uma de um grande amigo lá da Bahia, Renato Moreira. Renato, um abraço para você, Renato. Mais uma vez, muito obrigado por estar aí nos assistindo, curtindo a nossa live. Eu não sei se você está aí em Cipó, se tiver, está junto com o Enoque, né? Se não tiver, deve estar em Salvador ou em casa, aí na Bahia, tá bom? E abraçar aqui o pessoal da minha família. Meus sobrinhos, hoje, eu estou sabendo agora, através do PAN, que é aniversário de Dota. Dota, meu sobrinho, Dota, é o irmão mais novo de Popó, Calixto, que é cinegrafista da TV Paraíba, né? Então, aniversário de Dota. Dota, um beijão para você, cara. E eles dizem que estão todos lá em Bangu, né? A família toda reunida para assistir lá na casa da Galega. Ah, bom, então eles estão em Santíssimo, entre Bangu e Campo Grande. Eles dizem Bangu, mas é Santíssimo. Olha, um beijão para vocês todos aí, tá? Galega, beijão para você, minha querida, para toda a sua família e para toda a sobrinhada que está aí no Rio de Janeiro, que eu vou lhe contar uma coisa. Tem sobrinho, viu, cara? Tem sobrinho. Vou usar uma frase, Jackson Pandeiro falava assim, quando o cara perguntou, Jackson, tem muito Zé na Paraíba? Ele disse, tem um imundíce de Zé. Então, tem um imundíce de sobrinho lá no Rio de Janeiro. Beijão para todos. Saúde e paz. Que Deus os abençoe. Agora a gente segue tocando ou ainda tem mais algum vídeo? Vamos de música. Segue tocando, né? Segue tocando. Luizinho, agora lá em Brasília, o nosso amigo Eudes e Eduardo Milanês, a família Milanês, Jorge Figueiredo, Roberto. Ah, Eduardo Milanês, saquinho João Pessoa. Ou seja, todo mundo aqui mandando abraço e agradecendo o carinho. Então, é o Major Eduardo Milanês, um abraço para ele, para a esposa e para o filhinho. Um abraço para todos vocês. Um abraço também para o meu amigo Marcos Flaviano. Você falou em Brasília, eu lembrei de Marcos Flaviano. E para o doutor Edinaldo Fonseca, que é o juiz sanfoneiro, que tem um programa de forró muito bom, né? Lá na cidade de Juazeiro, Petrolina, por ali. É uma audiência extraordinária o programa do Edinaldo Fonseca. Mas vamos por aqui, remoendo devagarinho para ver o que é que sai. Marcos Flaviano Marcos Flaviano Marcos Flaviano Se inscreva no canal 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 Se inscreva no 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 canal 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 E eu estou Estou tocando escondendo Estou tocando, estou tocando, estou tocando, estou tocando e ele lá, balançando a cabeça, balançando e cambaleando para cair, isso não vai prestar, isso não vai prestar, daqui a pouco o candidato a deputado chegou, fez assim, né, sinal, pra eu repetir a música, a música já não é curta, né, então eu levei quase 10 minutos tocando escadaria, quando eu terminei, parei, disse, pronto, agora eu só toco quando tirei ele daqui. E daí, foi. Eu já mandei um abraço para a minha mulher, que está em casa, nos vendo. Como também mandei um abraço para os meus filhos e para a família quase toda, porque tem gente espalhada em tudo quanto é lugar. Mandar um abraço para os cunhados e cunhadas que estão em Manaus. E tem uma que está na Suíça, que eu não sei se está nos vendo devido ao fuso horário, né, Dupan? Está lá na cidade de Basel. É verdade, a gente esteve lá, né, fazendo um favor. Dupan esteve lá comigo, foi me deixar lá e tocamos um forró lá na cidade de Basel. Então eu abraço aqui a todos, na verdade. Um abraço para Valdinho Arruda, que está com a família também assistindo em Queimadas, na verdade. A gente vai se lembrando aqui devagarinho, porque é muita coisa, muita gente para se lembrar, né. Mas a gente vai se lembrando aqui à medida do possível, devagar e sempre. Eu vou tocar aqui uma música que Zé Calixto gosta muito de tocar, essa música. Quando ele pega no instrumento, é para tocar. Uma das primeiras músicas que ele toca é essa. Todos vocês conhecem. A gente vai se lembrando aqui. 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 E aguardem aqui. A gente vai se lembrando 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 aqui. Eu tive a oportunidade de tocar na residência dela. Lá em Cedro. E foi assim. Uma maravilha. Foi encantador. E abraçar a todos os amigos. Abraçar também o Adriano Campos. Lá na cidade do Recife. Adriano é um forrozeiro de primeira. Tem acordeon de excelente qualidade. Em casa gosta de tocar sanfone. E onde tem forró e tem um sanfoneiro. Ele está por perto. Sempre vem aqui para o troféu Gonzagão. Aproveitar a oportunidade. Vou mandar um abraço para a doutora Rilávia. Para o doutor Azelmar. E um abraço para o Lincoln. Que é o mais novo sanfoneiro do pedaço. Grande. Lincoln. E está grande. Está comprido. Parece o pescoço de uma girafa. Tanta gente boa. Tanta gente por mesmo que estão nos vendo e nos ouvindo. Vamos por aqui tocar devagarinho. Nós já estamos nos encerrando para o final. Mas vamos por aqui ainda tocar. Eu não sei, Breno. Tem uma música que Zé Calixto gostava muito de tocar. É uma música muito antiga. Eu não sei se você vai conseguir. Se você vai se lembrar. Conseguir se lembrar. Tocar eu sei que você toca. Agora vamos ver se você vai conseguir se lembrar. Tocar eu sei. 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 Amém. 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 Eita! Que coisa boa! Luizinho Calisto ao vivo essa live maravilhosa dessa noite. Você tava mandando um abraço aí pra o Filipe, deixa eu abraçar o Filipe o tempo todo aqui. É, Filipe Souza. Desde quando começou, que a gente estava se falando aqui pelo zap, ele passando as informações, os cuidados, né? Muito, muito dedicado, Felipe. Grande abraço, Felipe. Eu quero lembrar para vocês que na próxima semana, Luizinho, permita-me aqui, dá duas informações. Na próxima semana, nós vamos apresentar um especial exclusivo aqui na TV Nordestina, de Bilio de Campina. Numa homenagem a Rosil Cavalcante e Jackson do Pandeiro, que inclusive hoje, 10 de julho, é a data em que se registra. Uma data muito importante na história de Jackson e de Rosil Cavalcante, né? E mandar um abraço para a Jimmy, do Forró Campina, que está nos acompanhando e avisando que dia 8 de agosto, o Sábado dos Pais, eles vão estar aqui com o Forró Campina e muitos convidados, inclusive você está convidado também. Vai ser uma grande festa, a noite em toda de muita festa, de muita alegria, muito forró, aqui nos estúdios da TV Nordestina. Luizinho, se a gente agradecer aqui ao Walter Mangueira, da Eletropolo. Walter, muito obrigado. Em nome de Luizinho aqui, eu estou agradecendo pelo seu carinho, pelo seu apoio aos artistas, o pessoal da empresa, que você estava falando do hotel agora há pouco, eu estava vendo, do Maredomos Hotel. Ah, ela é de Serra Branca e ele é cearense. Exatamente, dona parecida e seu cantilho. Pois é, rapaz, que bom, um grande abraço, seu cantilho, dona parecida. Doutor Regis Albuquerque, advogados, Lourinho das Caçambas, Adriano Campos de Recife e Emílson Gonçalves, da empresa Cedro Transportes, foram esses que contribuíram para que Luizinho estivesse aqui nessa noite, numa homenagem a Zé Calisto, esse monstro da cultura do Nordeste e da música nordestina. Para dar um aviso para vocês e aproveitar, Luizinho, aqui, a live que está sendo realizada hoje à noite, nas próximas semanas, nós vamos reprisar em outros horários, durante a programação da TV Nordestina, canal 179 da Brisanete, na Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, mas também você pode nos assistir através do YouTube, por enquanto, ainda no YouTube e nas redes sociais. Deixar um grande abraço para todo mundo. Eu estou numa curiosidade danada desde o início do programa, não sei se eu pergunto, se eu não pergunto. A rocha. Pergunta? Eu já sei o que é. Tupã. É o... É, vou perguntar. O talquinho, né? Eu vou perguntar. Eu tenho que fazer essa sacanagem aqui com o Luizinho. É sacanagem, não? Eu posso perguntar? Pode. Eu não vou entrar aqui na sua intimidade, não. Deixa eu mostrar nessa câmera de Mozart aqui, Léo. De vez em quando, o Luizinho vai ali e coloca um pozinho, um dedinho dentro desse tambozinho aqui. Pronto, ok. Agora, explica para a gente o que é isso aqui. Eu estava assistindo ali o tempo todo. Que danado que o Luizinho passa nos dedos ali. Isso é pó? É talco. Talco. É porque é o seguinte, eu transpiro... Pó é uma coisa bem diferente que a gente conhece ali dos outros lados. Eu transpiro bastante, né? Então, isso aí eu coloco que é para errar menos. Para errar menos e dar um show desse aí. Que legal. Luizinho, obrigado pela sua vinda aqui. Nada, obrigado. Parabéns pela sua live. A gente vai ficar reprisando em outros horários também. Deus lhe abençoe. Abraço para o Zé Calixto, no Rio de Janeiro. Tudo de bom. A gente está aqui com esse canal que é exatamente para isso, para abrir o espaço para os monstros da música nordestina, assim como você e outros que já passaram e que passarão por aqui, tá bom? Obrigado, obrigado mesmo a você e toda a equipe que trabalha aqui, né? Teve em Norda, China. O pessoal passou o dia inteiro preparando o cenário. Olha, esse cenário aqui é para Luizinho Calixto hoje. Coisa boa. Obrigado, Dupan. Obrigado, Raí. Parabéns pelo grupo. Muito bom. Obrigado, Breno. Obrigado a todos vocês pela paciência de nos aturar aí na tela de vocês. Obrigado, Abelho. Ainda com o Luizinho Calixto. Não acabou, não. Luizinho Calixto ao vivo. Ah, deixa eu botar o pozinho aqui, senão ele vai errar. Ele erra muito também, erra muito. Tchau, pessoal. Valeu. Ei! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, 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 tchau. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, 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 tchau.